É loucura É loucura É castigo Quando acordo e não vejo Quem amo deitada comigo Ela é o amor dos meus sonhos Que toda noite aparece E entra através da vidraça Me beija, me abraça Seu corpo me aquece Meu corpo sente o calor Que toma conta de mim Meu Deus, por que sou assim? É loucura de amor De amor É loucura É castigo Quando acordo e não vejo Quem amo deitada comigo É loucura É loucura É castigo É castigo É castigo Quando acordo e não vejo Quem amo deitada comigo É castigo Eu fico nervoso de dia Pedindo que logo anoiteça Contando os minutos Sonhando Esperando que ela de novo apareça Eu faço o que ela quer Eu faço o que ela quer Eu sou o que ela quiser E nesse instante Eu sinto ela Minha mulher Minha mulher É loucura É loucura É castigo É castigo Quando acordo e não vejo Quem amo deitada comigo É loucura É loucura É castigo 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 É castigo